Eu sou uma fã, oh mon amour Oh, eu sou uma fã Olá pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Caio Bom, nesse vídeo eu falar sobre a rainha do bumbum, rainha do rebolado, rainha de Mônaco, rainha da internet, Gretchen Pra quem não sabe, eu amo a Gretchen, sou um grande fã dela Nesse vídeo eu farei uma reação a ela falando francês, porque ela fala francês, gente Antes de começar, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal Assim que eu colocar um vídeo, vai aparecer Então é isso, vamos começar Antes de começar, gente, quem iria se arriscar a fazer uma música em francês no Brasil nos anos 80? Gretchen Vou reagir ao vídeo que ela foi na Luciana Gimenez primeiro Vai, eu tô chegando lá na sua loja Bonsoir, ça va? Bonjour, ça va? Olha que fina C'est pas bonjour, c'est bonsoir Olha a Luciana da luma de cobra Moi, je voudrais quelque chose pour manger A Luciana já quer comer Non, pour manger seulement produit brésilien Moi, ça va, je voudrais quelque chose C'est creme de leite, c'est leite condensante Ai, gente, que fofa, acho que ela não sabia falar a palavra Ela falou em português mesmo C'est creme de leite, c'est creme de lulé Je peux faire l'amour avec mon mari avec creme, c'est creme là Olha essa fada Luciana Gimenez, olha as perguntas Non, non, c'est creme, c'est pas pour corps Ok, ok Fais mal pour le corps ? Non, non Il y a pour corps aussi C'est bien ? C'est très joli Pour la peau ? Ou de fruit ? Gente, que perguntas sem sentido nesse programa, hein Superbe la femme cette intelligence, comme tu sais Oh, que génial Agora eu vou analisar outro vídeo da Gretchen, viu Que ela tem de telefone no meio do vídeo Este vídeo vem do canal dela Canal do YouTube dela Gretchen e você, segue lá, viu Gente, tá tocando meu telefone Ah, o telefone tocando Ah, é o dia-a-dia dela, tá nem aí não Ela mostra o dia-a-dia dela Porque é uma pessoa comum Bonjour 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 Ah, d'accord Vous pouvez retourner là Après midi Parce que mon mari il est pas ici Ah, d'accord Merci Bonjour Au revoir Ai, vocês gostaram, gente Eu gastei no meu francês O francês dela tá muito bom, tipo Não tá travando hora nenhuma Tá falando assim, fluente assim, ó As palavras tão indo aí, ó Fiquei impressionada agora Que evolução, Gretchen, hein Nossa, parabéns Agora vamos ver o terceiro vídeo Salut Salut Oh, mamie, ela veut um mariage français Casamento francês Procura mulher, uma bela mulher Mas ela procura um marido Mentira, gente Eu quero um homem mesmo Cléo, 52 anos Esteticista, cabeleireira Eu, 52? Quanto? 36 Ele que falou 52? Olha, mentira Este vídeo eu não tinha visto Eu pesquisei aqui Gretchen falando francês E esse terceiro vídeo Eu não tinha visto esse Vamos ver